E aí galera, eu sou Fabio Duque e eu fui convidado pelo Nilson Marques a participar do Desafio Improviso do Luthier, que foi lançado pelo Luthier Alexandre Cesar. Siga a hashtag aqui, você vai encontrar uma galera aqui que está postando os seus improvisos, o que foi bem legal essa ideia do Desafio, porque a gente teve a oportunidade de conhecer um monte de canais e um monte de gente fazendo vários trabalhos legais por aí. Por que essa história do improviso é tão importante? Porque tem ferramenta no mercado que é cara demais, ferramenta que não serve exatamente para a aplicação que a gente quer ou simplesmente ferramenta que não existe. E também o que leva a gente a criar as próprias ferramentas, às vezes para atender um negócio específico. Não só ferramentas, mas jigs, gabaritos, soluções, enfim. Para o mundo da luthieria, que é esse universo sem fim e a gente sempre acaba querendo ou precisando de alguma coisa nova quando a gente, enfim, precisa resolver algum problema. O improviso que eu vou mostrar são dois, na verdade. São duas prensas de trastes que eu construí para prensar trastes na instalação. E eu vou mostrar umas cenas para vocês aqui. Só antes eu vou fazer uns comentários, porque é o seguinte. Eu fiz essas duas prensas de trastes para tentar resolver uns problemas que eu tinha na instalação de trastes em instrumentos com filete, onde a beirada do traste não fica exatamente sentada em cima do filete. Colocar trastes em instrumentos com filete é um treco tão problemático que mesmo a Gibson, que já tem uma certa experiência em fazer instrumentos, já não faz. Eles fazem o traste terminando ao longo da escala e o filete cobrindo por cima. Porque é um treco chato cheio de problema. Bom, eu criei minhas prensas de trastes com a intenção de resolver isso e depois a experiência mostrou que não é bem assim. Não é exatamente isso que funciona para resolver esse problema do traste levantado na beiradinha em cima do filete. Não é bem assim. No entanto, não deixa de ser um negócio útil e que ajuda e facilita a instalação de trastes. E aí eu vou mostrar para vocês as prensas que eu fiz. Muito bem. A primeira delas foi baseada, foi montada num sargento. Então eu comprei só o calçozinho de bronze, que vai em contato com o traste. Eu comprei só isso no AliExpress e eu montei com uma base de madeira para conseguir colocar esse calço num sargento e prensar o traste com ele. Deu parcialmente certo, deu para ver, ajudou na instalação. Mas o negócio era meio bambu, meio mole ali, ficava soltando, a pecinha de madeira que eu fiz quebrava e tal. Mesmo assim eu consegui concluir o serviço nessa primeira versão. Era possível evoluir essa prensa, ajeitar ela para ficar um negócio mais funcional, mais prático? Era possível sim, eu acabei encostando porque eu queria um outro modelo. O que eu fiz? Eu fui para uma outra solução. A partir de uma... Essa foi a minha segunda prensa, né? E essa segunda prensa eu postei bastante no Instagram, tem um monte de foto lá no Instagram com os detalhes da construção e tal, que vocês podem ver. Essa outra prensa eu fiz a partir de uma prancha de MDF, acho que de 15 ou 20 milímetros, é uma prancha mais grossa. Onde eu cortei tudo que eu precisava eu cortei dessa prancha e montei a prensa inteira usando essa prancha de MDF com alguns parafusos. Assim, coisa de baixíssimo custo que a gente encontra com facilidade por aí. Então tem a base, tem os pezinhos de apoio, tem a alavanca mesmo e o eixo e a peça que prende o calço do traste, eu comprei no AliExpress para um preço razoável. Achei que não valeria a pena o trabalho de fazer porque vendia lá um preço bastante ok. E essa prensa é bastante simples de construir e vale a pena você construir isso aí, nem que seja para usar uma vez só para construir um único instrumento na sua vida. Porque é fácil de fazer e ajuda na instalação. Quais foram os problemas que eu tive aí, né? Assim, também contando. Eu tive problema com peça, com coisa quebrando, né? Principalmente a pecinha que era submetida a maior esforço, né? Onde juntava o calço do traste com a alavanca, né? Então, essa pecinha quebrou e eu acabei fazendo depois uma outra com a madeira mais dura e aí ficou legal, né? Então, assim, mais uma vez, né? Eu fui... A minha intenção aqui com essas prensas era resolver o problema dos filetes, né? De instrumento com filete. Eu acho muito chique instrumento com filete na escala, filete no headstock é esse, mas... Filete na escala é uma baita de uma complicação. Eu insisto nisso. Você tendo um instrumento pra colocar os trastes. E não é a prensa de trastes que vai resolver todos os seus problemas de instalação, tá? O traste tem que estar curvado direitinho, tem que ser colocado direitinho e a prensa é só uma finalização que você tem. Então, enfim. Bom, esses foram os meus improvisos, assim, que eu queria mostrar hoje. Esse canal aqui é cheio de improvisos e desde, sei lá, usar moeda pra travar Floyd Rose, enfim, tudo acaba sendo alguma coisa criativa que a gente acaba usando. Enfim. E agora, pra dar continuidade aqui nessa tarefa, eu gostaria de desafiar o nosso amigo Jojo Jack, JJJ, que eu sei que ele faz altas aventuras lá no apartamento dele, pra mexer com as guitarras e fazer várias modificações e instalações e várias coisas que ele vive fazendo lá. Então, é isso aí. Jojo Jack, é com você. E eu também queria aproveitar pra agradecer todo mundo que entrou em contato comigo, o pessoal perguntando se podia me indicar e tal, e até pessoas que eu não conhecia, o que foi bem legal, assim, que ajudou. Me ajudou também a fazer contato com o pessoal novo também que eu não conhecia. E comprei em NinjaPix, tá? As melhores palhetas do mundo. O link tá aqui na descrição. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri